Música H.J. Começa família! Quem quer batalha boa grita sangue! 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 Música Olha, apenta da Adidas, vamos assimilar Agora a rima da H.J. aqui vai começar E contra você, amigo, eu nem vou relevar Multiplica as três linhas e as punch que cê vai levar Certo? Mano, cê não tem a noção E hoje com certeza, mano, cê vai é pro chão Aqui não tem saída Aqui eu encaixo, a saída de emergência Pra você é sete palmas abaixo Ae, tranquilo, e eu não marco toca Eu faço hip hop, mano, que sai pela boca Pela alma, coração Tranquilo, na moral, pelo órgão piano Você é órgão genital Não dá, cê não entende, mano, não encosta Além de fazer mídia no rap, só vem fazer bosta Caralho, cuzão, bacana! Tipo assim aí Repara, mano, que pra mim cê é fraco Eu vou seguir pesado no verso Vou sempre expondo os faltos Cê manda rima boa igual copa De quatro e quatro anos E cê fala mais bosta do que quatro anos Tá vendo? Então repara aqui o trocadilho Que eu vou seguir pesado, mano, e você sai do trilho E tá ligado? Não vem me cumprimentar Eu vou te espancar mesmo E meu ovo nem adianta cê babar Tá vendo? É isso que eu te falo no beat Já te venci duas vezes Prepara que hoje é head click Tá vendo? Então, moleque, a verdade vem na cara E não adianta Cê nunca mandou uma rima rara É foda E é isso que eu te digo Cê tamo os box Mal com X na peita E cê tá mal com Ox Vamos lá, vamos lá, vamos lá Barulho pras rimas do AKJ Parulho pras rimas do Krauk HJ Krauk Mão pro HJ Mão pro Krauk 1 a 0 HJ Certo, família? Krauk recomeça Vai que vai É isso que eu tô indo Eu tô indo pra você Eu tô indo pra você Tô te esculachando, porque você é fraco E repara, mano, que eu sigo agora esculachando No verso que é mais insano, tá ligado? Que eu sigo mandando, não tenta comigo arrombado Flipado, picado, ligado, mandando o verso Que cê não sabe rir, é sequelado Reclamando meu flow, eu digo, pode crer Vai responder meu flow, mas um não sabe fazer Mata ele, cara! Mata ele, mata ele, mata ele Eu não sei responder, sou eficaz Não sei fazer flow rápido, sem mandar ideia Que vale muito mais Cê não entende, é só a faia A tim cê não guarda, na minha mente é timaia Sim, eu falei de timaia E quando cê apanha, amigo, o HJ, timaia Tranquilo, sua rima afunda É tim sem fronteira, cê atravessando com dois pinos na bunda E o HJ vai fazer o evento com a birra dela Puta, cê não consegue, não anima A minha rima é clara ou clara, e a sua lima Aí, não dá pra gaguejar Falei da clara língua, você não representa nem aqui na aldeia Muito menos BH Do Tchá, 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 do Tchá Deitou o Krouk Vai aqui, vai, vai aqui, vai Barulho pras rimas do Krouk Barulho pras rimas do HJ Ataque! Ataque!